Nós queremos ir buscar pontos ao algar. O ideal seria os três pontos. Já jogámos duas vezes com eles e ganhamos. Se não há dois sem três, agora teremos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para conseguir um bom resultado. O Farense mudou muito, entretanto, e pensamos que mudou para melhor. O fator caso é um fator importante para o Farense. O Farense faz disso um grande trunfo. Mas temos consciência que conhecemos a equipa de troféu do Farense, que precisamos de pontos urgentemente e aqueles pontos que temos perdidos em casa, temos que os capitalizar fora de casa. Vamos tentar os três pontos. Estamos imbuídos do bom espírito, o ambiente é bom, estamos confiantes e pensamos que vamos fazer um bom jogo. O Farense mudou e entretanto, está melhor a ver? O Farense melhorou, melhorou substancialmente, alteraram algumas coisas, entraram novos jogadores, saíram outros jogadores. Houve ali uma redefinição do plantel e, normalmente, quando se faz isso, é para melhor. Vamos ver se realmente isso se confirma, assim como nós também alteramos e vamos ver se se confirma essa melhoria que nós pensamos que é possível. Vai ser um jogo difícil, como são todos nesta Liga de Honra. É um lugar comum quase dizer que um jogo é difícil, mas vamos na esperança de trazer os três pontos. Nunca se tem o plantel que se deseja, tem-se o plantel que é possível. E dentro das possibilidades do clube, este é o plantel possível. Agora, é um plantel que me parece de acordo com as aspirações do clube. Pensamos que vamos fazer uma segunda volta substancialmente diferente da primeira. fundamentalmente nos jogos em casa. Queremos manter o mesmo nível institucional e pontual fora de casa e, em casa, teremos que melhorar substancialmente a nível pontual. É isso que vamos fazer. Pensamos que, neste momento, estão reunidas boas condições para que possamos ter sucesso. As expectativas são muito grandes. A gente estávamos em busca da vitória e conseguimos nesta Taça da Liga. E isso veio a motivar mais ainda a gente. Então, acho que já jogamos lá, conhecemos o adversário. É muito forte. Melhorou agora ainda. Mas vamos entrar com seriedade e buscar a vitória. Como dizia, é um jogo que faz a vitória, porque é um jogo que faz a vitória, porque as expressões de organização são muito boas e vencer a condição. A Copa Néria ganha cresceu, não pensaram que a primeira liga não tinha pressão? Com certeza. Vencer da primeira liga sempre motiva a gente. Ainda mais que o mistério roda a equipe e vem dando oportunidade para os que não estavam jogando. e jogar contra o time de primeira liga é sempre muito bom. E a vitória veio a animar mais ainda o pessoal. E espero que possamos ter essa vitória também lá em Faro para começar a trilhar nosso objetivo, que é o objetivo da Malta, que a gente tem a cabeça voltada para a subida. Tem alguns pessoas que não precisam estar na fé com a minha madeira? Não, compreendi. Tem alguns passos para a saída? Está saindo muito bem para mim. A madeira é muito boa. Para mim, eu tenho meus colegas, tenho alguns brasileiros. Então, para mim, está sendo muito bom. O clube aqui em si também dá bastante estrutura para a gente trabalhar, dá um respaldo bom. Então, é só colocar dentro de campo que as coisas vão fluindo.